Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao palco da rádio. Mais de uma década depois da sua formação, os meus convidados de hoje partiram agora à descoberta do ruído do som. É verdade. Ruídos se albergam na serenidade densa do silêncio. Foi porventura em busca de resposta para uma pergunta que tem tanto de imaterial como de apaixonante que os músicos que hoje iluminam o palco da rádio partiram para a gravação do seu quinto disco. E o que é que fica entretanto pelo caminho? Pois uma permanente inquietação face aos materiais sonoros sobre os quais trabalham e um crescente envolvimento com as músicas da nossa tradição oral. Uma maior disponibilidade para imaginar novas palavras e melodias que trazendo a novidade nunca abandonam a matriz à volta da qual desenvolvem o seu projeto e a sua paixão por música. Aliás, a escrita e a composição atingem em ruído do silêncio um nível de maturidade assinalável, o que com a passagem do tempo não espanta. Espanta, isso sim, a sensibilidade posta em cada palavra enunciada e o bom gosto de cada acordo escolhido. O resultado é, permitam-me, a expressão mágico. Mágico como o momento de ouvir, ver e sentir a sua música. Senhoras e senhores, viva a música com Das Cariê! Aplausos 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 São como sons de pó E canto para não me sentir Assim tão só Em mim as palavras São como sons de pó E canto para não me sentir Assim tão só Não sei se sabem, mas eu digo-vos O Vasco Ribeiro Casais Tanto quanto os outros músicos, penso E tanto quanto a Joana Negrão Envolve-se o Vasco Com coisas que são muito delicadas Como são as nossas músicas de tradição oral Para além da outra parte Que é da maior relevância E que são os temas originais Como é que um músico destes dias Dos nossos dias, deste tempo Do século XXI Com tantos meios tecnológicos à sua disposição Convive com essa outra realidade ancestral Que nos tem sido legada De geração em geração Como é que você, Vasco Parte para a abordagem de um tema deste É uma coisa que confesso Apesar de estar a sorrir Que me faz alguma Causa alguma inquietação Como é que um músico consciente Competente E cuidadoso Parte para uma aventura destas Bem, neste momento Já é uma coisa natural Já faz parte do nosso cotidiano Fazer isso Estar em contato com realidades Que não têm nada a ver com a nossa Com realidades antigas gravadas Porque essencialmente A maior parte dos temas Que nós tocamos São temas antigos Que já nem são tocados Nós conhecemos através de gravação Ou então ainda conhecemos Algumas pessoas Que hoje já estão no fim da vida Que ainda tocam esses instrumentos E que ainda tocam essas músicas E temos um convívio E um grande respeito por eles E aprendemos muito com eles Mas é de uma parte natural Quando começámos com os da Ascarie Nós tocavamos músicas De todo o mundo Que não tínhamos uma identidade própria E depois com o tempo Começámos a descobrir Que o que eles vaziam nos outros países E o que nos fascinava nos outros países Era o que faltava fazer cá em Portugal E que hoje, felizmente Há muitos grupos a fazer isso Que é pegar nas nossas músicas Que são músicas que marcam O fim de uma época E o princípio de outra Porque com a industrialização Com a introdução das máquinas Na agricultura As pessoas já não cantam nos campos As pessoas Todas estas músicas de trabalho Todas estas coisas Já são parte de um passado mesmo E nós achámos Que vazia todo o sentido Ir buscar essas músicas E torná-las vivas no tempo de hoje Com a nossa visão da música E então nós vazemos isso Com naturalidade Sem problemas de arriscar Sem problemas de experimentar Mas sempre com respeito De onde a música vem E de onde O que é que a música quer dizer E onde é que era O contexto dela Mas claro Estamos a tirá-la Totalmente do contexto E tocamos aqui Isto não tem nada a ver Com o que era feito Naquela altura É evidente que não Joana Negrão Mas há gente Muito agarrada A determinados princípios Os puristas Que poderão não achar Muito bem Estas vossas abordagens Estas que vocês fazem Das Garie E outros companheiros Também que seguem Os mesmos caminhos Alguma vez foi confrontada Com essa Digamos Opinião Por acaso Diretamente Nunca fui confrontada Com isso Mas sei que Os puristas Sei que eles existem E sei que há muita gente Que não é muito a favor Quanto ao facto De se adicionarem Novos elementos contemporâneos Mas eu acho que Às vezes Muitas dessas pessoas Que têm uma visão Muito mais Como é que eu Não queria dizer Limitada Mas um bocadinho Mais conservadora Exatamente Muitas dessas pessoas Não fazem música Normalmente Nós que fazemos música E que Temos algo a dizer Algo a expressar Nós próprios Acabamos por não ter Muitos preconceitos com isso E depois A forma como cada músico Cada grupo Faz a sua abordagem Isso já tem a ver muito Com o seu próprio gosto Com a sua própria linguagem Com a sua própria forma De ver Aqueles temas Com a sua linguagem de hoje E a linguagem de hoje Para nós Das Carie É uma coisa Para outros grupos Pode ser outra Completamente diferente Mas eu acho que Há sempre uma certa diferença Entre quem faz música E quem fala sobre a música E nós fazemos música E isto é a nossa visão Permitam-me que vos deixe Aqui uma palavra Nunca olhem para trás Olhem sempre para a frente Continuem a trilhar O caminho em que acreditam E continuem a trazer-nos Prendas como estas Que temos estado a ouvir E esta outra Que ouvimos já de seguida Senhora da Azanha Das Carie Nossa Senhora da Azanha A minha mãe Minha madrinha A minha mãe Minha madrinha Nossa Senhora da Azanha E vai sucar Minha não sai Minha não sai Minha não sai Assim farei E eu também Assim farei Nossa Senhora da Azanha E a vossa porta cheguei E a vossa porta cheguei Nossa Senhora da Azanha E a vossa porta cheguei E a vossa porta cheguei E a vossa porta cheguei Que teus olhos me acompanha E como ti passada estei E como ti passada estei Sim Senhora da Azanha Senhora da Azanha A rainha De Portugal De rainha De Portugal És a nossa Mãe bendita E livra-nos De todo o mal Livra-nos De todo o mal Essa senhora dá zanha a minha mãe Minha rainha, a minha mãe Minha rainha A hora da minha morte há de ser Vivência minha, há de ser Vivência minha Nossa senhora dá zanha A minha mãe, minha madrinha A minha mãe, minha madrinha Nossa senhora dá zanha E a vossa porta cheguei E a vossa porta cheguei E a vossa porta cheguei A minha mãe, minha madrinha E a vossa porta cheguei E a vossa porta cheguei E a vossa porta cheguei Se inscreva no canal Se inscreva no canal